Música Ontem a gente falou da seguinte ideia, você comer. Aí no processo, de acordo com a descrição do Ayurveda, o Agni, para metabolizar aquela comida, primeiro ele chama o Kappa, a Sena, e o Kappa ajuda aquele bolo a se tornar homogêneo e liquefeito, é o que a gente chama de liquidificador, isso é feito majoritariamente no estômago. Depois desse primeiro round, que o corpo saliva mais e tem mais disponibilidade de humectância do bolo que a gente está comendo, ele chega no intestino delgado e o corpo, o Agni, chama o Pita, e aí o Pita, ele ajuda a quebrar as moléculas mais intensamente, não que isso também não aconteça no estômago, não que isso também não aconteça na boca, na melásia, etc. Mas dentro da perspectiva do Ayurveda, a grande festa dos sucos gástricos, que vai fazer o sistema realmente quebrar as moléculas de uma forma mais intensa, acontece no intestino delgado, onde o Pita é, digamos assim, o principal convocado, o principal ministro do Agni, para fazer com que o processo seja digerido, e aí chega a terceira fase do processo digestivo, onde o Agni convoca o Vata, e aquilo dali começa a ser drenado e ressecado e absorvido, para que, do que você foi comido, não que isso aconteça também no intestino delgado em algum grau, mas no intestino delgado e no intestino grosso, o Ayurveda dá muita importância no intestino grosso, essas coisas vão sendo puxadas do sistema digestivo, pela veia porta e passa pelo fígado, por enquanto a gente não vai falar muito da etapa do fígado, dos panchagnes do fígado, pula essa parte, aí depois que o fígado autorizou a entrada na alfandega do corpo, o sistema tem um oceano a ser, digamos assim, disponibilizado, que é chamado de iraçadato. Esse processo, ele leva algo em torno de cinco dias para ser mobilizado, e a gente chama isso de plasma, linfa, etc. e tal, mas é aquela parte do sangue que consegue ir para fora da veia e não necessariamente isso é um problema para o corpo, ok? Então, dentro do sangue, que a gente chama de sangue, tem uma parte que não é, na perspectiva do Ayurveda, sangue é raça. O que a gente chama de sangue em português é o muracta, é aquilo que traz a cor vermelha para o sangue. Aí, esse sistema ficou circulando pelo corpo. Ao longo desse processo, ao longo de cinco dias, esse passe, e aquilo dali vai sendo uma parte dele mantida na função prioritária do raça, que é manter o corpo hidratado. Não vou entrar aqui no Ayurveda muito avançado, isso é o mais papo do Oshuim, porque pode ficar um pouco confuso. E isso é transformado a uma parte ali desse grande oceano em parte vermelha do sangue, um tecido hemapoético, hemapotético, a parte que tem emassas, ok? E aí, isso é a parte vermelha do sangue. Essa parte vermelha do sangue, na perspectiva do Ayurveda, ela fica cumprindo uma função de manter o nosso corpo entusiasmado e tal. E aí, nesses quatro, cinco dias desse negócio que aconteceu já, quase dez dias atrás, uma nova parte de transformação é feita. E isso é transformado em algo que vai fazer o que a gente chama de tecido muscular, a musculatura, etc. O corpo vai cozinhando esse sangue, vai, digamos assim, concentrando ele. Eu estou dando uma visão bem geral, tá, gente? Porque a gente quer chegar no outro. E aquele sangue, ele vai sendo transformado, ele vai sendo produzido em músculo. Depois desses, a musculatura, o sistema de nutrição da musculatura, ele continua nutrindo a musculatura, para você não ter câncer, etc. E uma parte desse sistema de manutenção da musculatura, uma galera vai chegar para metabolizar um pouco disso e transformar isso em tecido adiposo, digamos assim, derreter um pouco, aguar a musculatura e transformar ela em uma coisa mais oleosa. Depois de mais cinco dias, no geral, o final dessa conta toda vai dar a famosa quarentena, aí, 40... Vai passar mais cinco dias e o tecido adiposo vai ser formado, a mesma coisa vai ser para o tecido ósseo, a mesma coisa vai ser para o tecido reprodutivo, ósseo, medular, nervoso e reprodutivo, que dentro do IOVD vai ser chamado de Erasa, Aracta, Mamsa, Medha, Astri, Madha, Shukra. E desse processo como um todo, vai ser, no período que o Erasa foi formado, os melhores alunos da turma vão ser convocados para serem odias. No período que o Erasa foi formado, os melhores alunos da turma Aracta vão ser convocados para formarem odias, e aí do Mamsa, e aí do Medha, e aí do Asi, e aí do Madha, e aí do Shukra. E toda essa galera, que são os melhores alunos, eles vão formar a tropa de elite do corpo, que é aquele que, independente de onde o corpo precisar de ajuda, o melhor aluno da classe foi parar naquela tropa de elite. Então, esse odias é uma super tropa de ajuda ao sistema, caso ele fique fraco, por alguma razão que seja. Então, isso dentro do Ayurveda é chamado de Dato Parinano. Por exemplo, quando uma pessoa está com queda de cabelo, isso significa que, para o Ayurveda, o cabelo é, digamos assim, um tecido, um produto auxiliar do cabelo. Sabe, tipo, quando você vai no mercado e você compra, ó, isso daqui é a lista de compra oficial, e se a gente tiver dinheiro, a gente compra isso daqui também, a unha e o cabelo são padatos. É que é um negócio assim, você usa sempre que dá para você ter dinheiro para aquilo, você nutre aquilo dali também. Se não tem, você meio que fala, dá para viver sim. Ok? Então, tipo um requeijão, sei lá, alguma coisa assim. Na medida em que o corpo, ele perde a capacidade de formar um tecido ósseo saudável, isso na nossa medicina, a gente vê também, que diagnóstico de unha ajuda a gente a avaliar o tecido ósseo da pessoa. No Ayurveda, o cabelo também. Unhas quebradiças, por exemplo, né? Se você vai no médico e ele tem que tomar unha que está quebradiça, não entende isso como um sinal clínico. Então, na perspectiva do Ayurveda, se o processo de transformação do tecido adiposo para o tecido ósseo não está sendo feito de uma maneira adequada, ou se o tecido ósseo não está conseguindo, digamos assim, disponibilizar recursos suficientes para formar cabelo e unha adequadamente, isso a gente, no Ayurveda, vai saber que um excesso de queda de cabelo é um sinal de um ácido hidrato fraco, de um sistema de um tecido ósseo fraco. Isso é uma visão super rapidona, do dado para ir não. Em cada tecido forma ódia? Sim. Conta aquela metáfora que o... Ou só após formar todos os tecidos, o supra-sumo será ódia? Não, Mônica Carapécos. Ah, Cabra Persos, desculpa. Dá para dizer que demora uns 40 dias para aumentar ódia? Não. Dá para dizer que daqui a 40 dias, o que você está fazendo hoje vai resultar lá. Mas o que você fez ontem vai dar 39, o que você fez anteontem vai dar 38, o que você fez anteontem vai dar 37. Então, ou seja, o Ayurveda é um contínuo processo de gestão do ódias. E não do tipo, ah, eu vou precisar de ódias daqui a 40 dias, então eu vou precisar cuidar disso. Ninguém tem muita certeza absoluta o quanto de ódias, o quanto... Isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Às vezes, uma pessoa mais jovem, etc., consegue formar ódias em 20, 30 dias. Uma pessoa que está mais idosa e tal, ou com o metabolismo mais lento, pode ser que leve mais do que 40. Mas a ideia do 40 é que cada um dos datos leva cinco elementos, cinco panchamahabutas para formar ódias, e isso é a ideia desse número do 40. Então, é cinco para formar orácio, etc. Digo. Conta aquela história do Dr. Krishna Kumara da poupança da filha que ia casar. Então, aí uma das explicações que a gente escutou na Índia agora do nosso médico professor é essa. Minha filha está com 7 anos de idade, mas eu já estou poupando para quando ela for casar, porque casamento na Índia custa uma fortuna. Vai mil pessoas. Vai mil pessoas, etc. Então, ele a cada ano, ele poupa um pouquinho para quando a filha estiver com 15, 20, 25, que seja quando ela for casar, aquele sistema já ter sido poupado ao longo de um tempo, e não do tipo, só quando ela fizer 18 que eu vou começar a ter atenção sobre isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí